Quem anda com Deus, ele não vai me ver nas trevas, o nome, ele diz aquele que diz que está na luz, nele ará amor, aleluia O 15, ele diz, eu não amei o mundo, e nem o que há no mundo, se havia mal mundo, o amor do Pai não estará com ele, aleluia Jesus disse lá nas cartas, nos santos evangelhos de João, aleluia, capítulo 14, verso 15 Se vós obedeceis os meus mandamentos, eu lhes rogueis ao Pai, e lhes darei ao Consolador, que fique todo o outro para sempre, amém O mundo contém a tua voz, a paz, mas não tem paz, o mundo contém a fazer a maneira do que é fazer, mas não tem Aí Jesus, ele revogando, o verso, glória a Deus, e o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, porque não conhece a Deus Mas nós conhecemos, que é o pão da vida, ele obre tais no meio de vós, aleluia Aquele que conhece Jesus, ele obita, aquele que não conhece Jesus, ele não obita, aleluia Tem muitos que tem a vida, aleluia, bota lá no salva 21, salva 23, esse aqui está salvo, esse aqui Jesus vai operar Aleluia, Jesus disse para o profeta Jeremias, Jeremias, abre a tua boca, pois que eu te enxerei, aleluia Deus está dizendo para você, aleluia, se alimente, se arrependa dos seus pecados, aleluia Porque Jesus é dizendo as cartas de João, ao capítulo 12, verso 100 Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vê o Pai, se não for por mim, aleluia A Bíblia diz, quem é de Deus, fala o que é de Deus, e quem não é de Deus, não fala o que é de Deus, glória a Deus E a Bíblia diz aqui, e não expulsai vós, os judeus, entre vós, como não podemos, verás, comer da carne Os judeus não, diz como é que pode, a tua carne vai se alimentar, como é que a tua carne, ela pode matar a fome desse povo, aleluia Mas só que Jesus é de Deus, tudo no homem, tu sabe, mas eu sou, e quem beber do meu sangue, eu tenho a vida eterna, aleluia Quem beber do sangue dele, aleluia, e quem procurar, aleluia, a salvação, vai ter a vida eterna Porque lá no livro de Apocalipse, é o capítulo 13, verso 11 E eles que vinham se demora, guarda o que tem, para ninguém tomar essa peroa Guarda o pão da vida, aleluia, para Satanás não tomar sua peroa Porque lá nas cartas, primeiro apedo, glória a Deus, capítulo 2, verso 8 Jesus disse, Satanás, ele vem em volta, em torno, a derredor, a tragar, em volta, quem está em pé Aleluia, aleluia O satanás ele não tá preocupado com aquilo que está na rua Aqueles que estão jogando, satanás ele tá preocupado com essa obra aqui Satanás ele tá preocupado com aquele que tá vindo Para derrubar, quanto o senhor pretende Aleluia, viver aqui, estar aqui Mas outros tão no hospital, uns tão no crack Uns tão na maconha, um homem com o outro A mulher com a outra, aleluia A subverda, o orgulho, um no cigarro, aleluia Glória a Deus, mas como Jesus disse aqui E quem, e quem por meio, glória a Deus Da minha carne e do meu sangue Eu tenho a vida eterna e ressuscitarei No último dia, aleluia Aquele que por meio, do pão e da carne e do sangue Jesus vai ressuscitará ele Naqueles últimos dias, aleluia Porque a Bíblia diz que o vosso julgamento, aleluia Vai começar primeiro por esse aqui É Jesus de Nazaré, aleluia Não é por nenhum aí fora Louvado é o teu nome, aleluia Porque nós somos aqueles que sofremos com a obra de Cristo Nós somos aqueles, aleluia, que obedecemos a Cristo Fizemos a vontade de Cristo Nós vamos ressuscitar O diabo que era que não queira Ele se muda, mas ele pode até matar a carne Mas a vossa alma há de ressuscitar Jesus disse Porque a minha carne verá Não totalmente Mas que com medo, meu sangue Bebeu E os meus mandamentos Obedecem, aleluia Quem obedece, ele vai viver Aleluia O desobediente vai ficar Louvado é o teu nome Louvado é o teu nome Obedece, aleluia Não o homem Porque tem muitos aí Obedecendo o homem E muitos aí fazendo a vontade do homem Tem muitos aí querendo ser melhor do que o homem E diz que anda com Jesus E diz que tem Jesus Mas ele não vai ficar Porque lá na carta do Salmo Salmo 9 E em verso 17 O exemplo Cerrou Lançado no lar do fogo e chope Aleluia Louvado é o teu nome Mas o subbediente Ele vai viver Eternamente Aleluia E essa foi a palavra Que Deus me deu no meu coração E eu agradeço A fé do mais Que você está Que é bom de Deus Glória a seu jogador A mão do Senhor Por tudo que o Senhor Tem nos conseguindo Para a vida Que nós somos Irmãos nem queridos Que tem que proclamar o Evangelho E o maior desejo nosso aqui Que vocês recebam Jesus Cristo E o amor de Deus É esse Buscai primeiro em Deus E a sua justiça E todas essas coisas Não seriam acrescentadas E o Senhor falava desse primeiro amor Que nós recebemos aqui na fé Temos o amor Nossos familiares Nossos filhos Nossos pais Mas esse amor Que eu uso É um amor Que transcende O amor de Deus De tal maneira Como Ele diz Que Deus amou o mundo Que eu sofri Amado Jesus Cristo Para nos conceder A salvação A esperança A vida eterna Que eu uso Esse amor de Deus Tendo a nossa vida Nosso coração Transformando Nossas vidas Esse amor Que nós estamos aqui Trazendo para vocês Receberem Na tábua Dos nossos corações A palavra de Deus E começar a receber Assim Esse alimento Espiritual Que vai vocês Fazer Vocês perceberem Cada dia mais Até chegar o dia Da nossa retenção Ali Na presença Do Senhor Na glória E você não pode Ficar de fora também Não Nossa irmã aqui Trouxe ali Uma mensagem Um pouco do dia Porque na realidade É essa Existem dois caminhos Um caminho Que leva Para o céu Mas um caminho Que leva Para a condenação E o homem Tem que se arrepender Dos seus maus caminhos Correta Os braços De Jesus Aceitá-lo Enquanto ainda Existe vida Enquanto você tem vida Existe uma esperança De você aceitar Jesus Cristo Mas quando você partir Não tem mais jeito Queridos Não adianta ver Não adianta rosa Não adianta ver Maria Nada disso Nada disso Vai fazer você Colocar você no lugar Melhor Não tem como Queridos E em 2.9.17 Diz Diz ali Que ordenado O homem O homem O homem O homem O homem E depois disso Segue o juízo O juízo Não tem mais jeito De alguém Remediar A sua situação Enquanto você Tem essa vida Esse oxigênio Que você respira Queridos Você pode aceitar Jesus Cristo Mas se você partir Sem Deus Sem salvação Morre Sem esperança Morre Sem esperança Mas está falando aqui Há pouco Depois que Jeremias ali Ezequiel Capítulo 36 Versículo 19 E quando eles Foram ali Espalhei Vos 30 nações E foram derramados Pelas terras Segundo seus caminhos E segundo seus feitos Eu os judei O povo de Israel Esteve disperso Pelas nações Por quase 2.000 anos 2.000 anos 2.000 anos Onde a dispersação Do povo de Israel Passaram 2.000 anos 2.000 anos Dispersos pelo mundo Mas aí Deus Muita sorte De Israel Isso tudo aí O Senhor falava Em Mateus O Senhor falava ali Deus se via Agora no hoje Da sua volta Aqui na terra E preparava A igreja Aqui do Senhor Falava do povo De Israel O povo escolhido O povo de Deus Que estava ali Sendo perseguido Seriam ali Conquistados Seriam ali Cercados Pelo general Tito Seriam ali E correriam ali Correriam ali Para os montes A única Socorro deles Ali naquela situação Ali De cerco Do exército Romano Para destruir E matá-los E o Senhor falava De Mateus Chamando ali Responsabilidade Ali Dos irmãos ali Do povo E valido Pão de Deus O povo escolhido Para que eles Fugissem ali Naquela De perseguição Em cerco Mas hoje Eles estão Combatendo Hoje Eles estão Lutando Pelo seu Pelo seu País Queridos Pelo sua Nação Para que não Seja ali Queridos Acontecido Como aconteceu No passado Eles têm sido Sertados Têm sido Levados Ao catuveiro Sofrido Todas aquelas Tragédias Que aconteceram Ao povo De Aeto Por isso Eles estão Lutando Para que nada Disso aconteça Nas suas vidas É justo Queridos Aquela Luta ali Não pode Deixar Aquele país Ser destruído Não Queridos Aquele povo Representa ali Dali Vem o Messias O povo Jesus Cristo Ele vem Daquela Perseguiça Do povo Judeu Jesus É um Judeu Queridos Jesus Jesus É da descendência De Davi Ele é judeu Nós estamos Aqui Falando Desse povo Escolhido Por Deus O povo De Israel E Deus Muita sorte De Israel Em Jeremias Capítulo 29 Versículo 14 Serei a chave De vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Congrega-vos De todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lancei Diz o Senhor E tornarei a trazermos Ao lugar Donde vos mandei Para o zílio E esse aqui é o capítulo 26 Versículo 24 Toma-vos De internações E vos congregarei De todos os países E vos darei Para a vossa terra Em 1948 Israel Foi reconhecido Oficialmente Como nação Em 1948 Israel foi reconhecido Como nação Quem alcançou Esse dia Queridos Quem alcançou Na minha idade Na minha idade Alguém Em 1948 Pessoas dessa idade Alcançaram Esse dia Alcançaram O povo De todas as nações Começaram a voltar Aquela cidade Ali Diz Jerusalém Aquele país Diz Jerusalém E ali Foi instituída A nação Diz Aé Queridos A nação Reconhecida Em 1948 O Senhor Anunciava Focamente Essas passagens Gloriosas E quando nós Olhamos para o que Está acontecendo O povo Nós começamos A entender O pronúncio O pronunciamento Ali O pronunciamento Ali Do cumprimento Das profecias Da sua vinda Jesus vai voltar A essa terra Mas tudo Que está acontecendo O povo E está anunciando A volta De Jesus A essa terra Queridos Aceite Jesus Cristo Para se encontrar Com ele Nas nuvens Não dica Não dica Não dica Não queridos O povo De Israel Está aí Sendo perseguido Sendo cercado Para ser construído E exterminado Mas o Senhor Está do lado Do povo De Israel Aleluia Os inimigos Os inimigos Do ramaz Muito terrorista Lançando ali Os mísseis Vem direção A Israel E depois ali Começando a observar Que aqueles mísseis Não só Pela defesa Diante Mísseis Do povo Daquela cidade Daquela nação De Israel Não só O sistema Diante Mísseis Mas também Está acontecendo Ali Que aqueles mísseis Estavam sendo Destruídos De outra forma Não só Pelo sistema De defesa Mas também Algo Estava acontecendo Os mísseis Estavam Sendo destruídos E eles Ficavam ali Admirados Como é que pode Acontecer Uma coisa dessa É a mão De Deus Queridos É a mão De Deus Sobre aquele Torre de Israel Queridos As pessoas Ficaram admiradas Não só O sistema Diante Mísseis Também Está funcionando Mas também A mão De Deus A mão De Deus Grupo Terrorista A mais Que está Do lado Dos palestinos Os palestinos Não tem culpa Não tem culpa Queridos Para aquela De estar sendo usado Como escudo humano Não Eles não tem culpa Queridos Mas estão sendo usado Como escudo humano Pelo Buito Terrorista A mais Não é fácil Mas nós estamos aqui Do lado Do povo de Israel Toda a igreja Do Senhor Se um dia Acabiam a guerra Aqui No mundo inteiro Nós estaremos Do lado Do povo de Israel Lutaremos Ao lado Do povo de Israel Queridos Porque o Senhor Já falou no passado Do povo de Israel Deus Se chora Vejam a salvação Do povo de Israel Deixem de julgar Do povo de Israel Queridos Vejam a salvação Do povo de Israel Zacarias Capítulo 12 Versículo 10 E sobre a casa De Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Terramarão O Espírito Da Graça E discípicas E olharão Para aquele Aqui Transpassaram E olharão Para Jesus Queridos O povo De Israel Olhará Para Jesus Conte a Luão Como que Conte a Por um ingênito E camarão Por ele Como se chora Glória Seja dada O nome do Senhor Amargamento Pelo primogênito Queridos Veja Do povo de Israel Nessa hora Queridos Peço perseguição Tamanha Que eles estão ali Sobrando Zacarias Capítulo 12 Versículo 12 Naquele dia Falei Diz a Luís Alem Uma pedra pesada Para todos os povos Todos os que A erguerem-se Todos que A erguerem-se Se ferirão Gravemente Enquanto elas Se ajuntarão Todas as nações Da terra Enquanto elas Se ajuntarão Todas as nações Da terra Nós estamos Vendo acontecer Isso Queridos Todas as nações Da terra Estão se levantando Contra Israel Inclusive Até a América Latina Está se levantando Contra Israel Queridos Quem já viu isso Na mídia Os governos Da América Latina Tinha nos embaixadores Ali de Israel Tinha nos embaixadores Que representam A América Latina Alguns países Da América Latina Estão retirando Os embaixadores O ministro de Israel Ficou Ficou Queridos Decepcionado Com aquela situação Vocês deveriam estar Do lado do ponto de Israel E diziam ali Que aquele povo É uma luta Desproporcional A não Grupo É mais Grupo terrorista Eles são menos São aquele povo Palestino ali Ele tem menos Forças ali Para lutar O povo É bem preparado Sim É bem preparado Sim Queridos E não Poderiam deixar De ser bem preparado E se não fosse Bem preparado Aquele país Seria destruído Seria exterminado Não diga Não querido Porque não só Não só Palestina não Não só O diplomate Terrorista não Mas muitas nações Muitas nações Estão se voltando Contra o povo de Israel Inclusive até Aqueles mísseis São ali vendidos Por essas nações Inimigas Do povo de Israel Queridos É uma luta desigual Não pense em vocês Que ele existe ali Um coitadinho O povo de Israel Está ali Na manata Com maior força Ali De poder Inganos Inganos Está sendo cercado De todos os lados Mas o povo de Deus Vai estar do lado Do povo de Israel E nós estamos Do lado do povo de Israel Se acordeu a ganhar Nós saímos aqui do Brasil E nós estaremos ali Do lado Do povo de Israel No tanto dessa guerra Nós estávamos ali A história de um jovem Soldado De 20 anos de idade Quando pedindo Aquele cessar fogo E depois ali Se aproveitar Daquela situação E sequestrar A esse jovem De 20 anos de idade E estava ali Que até tinha lhe falado Para a sua noiva Que quando terminasse ali O exército Eles seriam Casariam Com aquela jovem Mas ele foi sequestrado 20 anos de idade Foi sequestrado E ninguém sabe Se ele está vivo Ou morto Veio a situação Estava Tinha declarado A sua noiva Que ia se engasar Mas depois do acontecido Lá naquele país Ele se chama boba Boba E estava se preparando Para a sua boba Boba Que é casamento É casamento Mas Foi sequestrado ali Naquele momento Que disseram ali Se é safado Aí o grupo terrorista Era mais Se acorretou Daquela situação E levou aqueles jovens A sequestrar Aqueles jovens Queridos Meu Deus Quanta histórias ali De soldados ali Jovens E estava vendo Uma escrava E estava vendo O que eles fazem ali Com as pessoas Que estão incapacitadas Eu fiquei admirado Queridos Jovens Que são usados ali Apesar de serem incapacitados Incapacitados Deficientes Mas também Trabalham também No exército Israelita Eu fiquei admirado Queridos Eles ficaram orgulhosos Quando receberam Aquela boba ali Na sua cabeça Boba vermelha Quer dizer Que eles são soldados E estão ali Trabalhando também E eu fiquei admirado Pova incapacitado Né Do sistema ali E estava ali Trabalhando Também alegres E felizes Ele está também Trabalhando Apesar de serem Incapacitados Que coisa gloriosa Queridos Que coisa gloriosa Se Nesse Se dá de valor As pessoas que Incapacitadas Aqui na terra Dá valor Queridos Dá valor E aquele Jovem incapacitado Um com deficiência Nas mãos Outro com deficiência Cada um com deficiência Cada um com deficiência Mas estavam trabalhando No exército De Israel Eu fiquei admirado Nunca vi uma coisa Dessa No mundo Eu nunca vi Negócio Dessa Eu nunca vi Uma pessoa incapacitada Trabalhar Para o exército E relita Eu nunca vi Isso Que coisa linda Que coisa linda Eu fiquei admirado Em Zacarias Capítulo 12 No versículo 12 Naquele dia Eu falei De Israel Uma pedra pesada Para todos os povos É o que tinha acontecido Uma pedra pesada Para todos os povos Todos os que Ergueram Essa ferião Davi-me Que contra ela Se ajuntaram Todas as nações Da terra E é o que está acontecendo Em Zacarias Capítulo 12 Versículo 12 Todas as nações Da terra Estão se levantando Contra ela É por isso que A luta desigual Desproporcional Mas Deus Está do lado Desse povo Zacarias Capítulo 12 Versículo 9 Naquele dia Deixem Qualquer nação Que atacar Jerusalém Zacarias 12 Versículo 9 Naquele dia Deixem Qualquer nação Que atacar Jerusalém Quando porém Vindo Jerusalém Sidiado de exércitos Sabem Que está próxima A sua Devastação Então os que Estiverem na Judéia Fujam Para os montes E os que Se encontram Dita cidade Retire-se E os que Estiverem nos campos Não entrem Nela Porque esses dias São de vingança E nós estamos Vindo que As pessoas Queremos ali Vingar Com vingança Quanto o povo Escolhido Israel Queridos É vingança Não é luta justa Não é questão De vingança Querem vingar Queridos O ensinamento Daqueles grupos Ali Terroristas Ensina as suas crianças A odiar A odiar Queridos E estão Estiverem no vídeo Ali Daquele pessoal Terrorista Ali Mata Um animal Matou Um animal Com uma coisa Toche Terrível Ali Enquanto ali No lado Do povo De Israel Todos São recebidos Ali No sistema De saúde E depende De ser palestino Ou não Não tem Diferença Alguma Nessa cidade Ali Da palestina Ali Existe Um hospital Que dá Atendimento Médico Ali Da parte Do povo De Israel E os pacientes Estão proibidos Proibidos Os palestinos A se tratarem No sistema De saúde Ali Do povo De Israel Queridos Aquele grupo Ali Irâmico Terrorista Dos animais Estão proibidos O povo Palestino De ser tratado Pelos médicos E relíticos Eu fiquei Que Meu Deus Que situação Para que se cumpri Todo o que está escrito Ai Das que estiverem grátis E das que amamentarem Naqueles dias Porque haverá O dor de afinsão Na terra E ira Contra este povo Contra a afinsão Na terra E ira Contra este povo O que nós estamos vendo É ira Queridos É muita ira Contra este povo de Israel As nações Se levantando Putas Irados Contra o povo de Israel O povo escolhido Por Deus Meu Deus Que situação Caião Ira Contra este povo Caião Afirmo E os padres Serão levados Cativos Para todas as nações E até que o espírito Do gentil Se contente Jerusalém Será pisada Tremes A relacionar No sol E na luz Nas estrelas Sobre a terra Angústia Entre as nações E interversidade E por causa Do caminho Do mar E das ondas Haverá homens Que desmaiam Da terra De terra De terror E pela expectativa Que desquiri Ali Israel E derrubaria O tempo De Jerusalém Como ele disse Não ficaria aqui Pedra sobre pedra Que não seja derrubada Mas o Senhor Nessa passagem Não só O trabalho Do cerco De Israel Através Dos impérios Mas a luz Mas a luz Traz para o mundo